Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Acabou de ser revelado lá no Playstation Blog, 15 novos títulos para Playstation Plus Extra, títulos muito bons por sinal, que você precisa jogar aí, você precisa conhecer alguns deles, e eu vou comentar aqui sobre eles, e uma pequena descrição sobre cada um, caso você se interesse de jogar. Então, só quero lembrar pra vocês que a nossa caixa de Other Ring já está disponível com vários itens que você pode adquirir, é o primeiro link na descrição, beleza? Acessa lá e garanta já a sua, e vamos pro vídeo. Os jogos aqui já estão previstos para chegarem no dia 19 de julho, então está bem pertinho, tá? O primeiro é o Stray, que é um lançamento, e que vai estar dia 1, ali já no catálogo da Playstation Plus, e é um jogo de um gatinho num mundo cyberpunk, ali que tem robôs e que ele precisa voltar pra casa, e ele vai se metendo em várias aventuras, é um lançamentozinho bem interessante, e eu acho que é o maior lançamento desse mês, esse mês não está muito gigante o lançamento, e é um jogo muito bonitinho, você controla um gatinho, né, explorando um vasto, uma vasta cidade cyberpunk, tá? Não tem muito que dar errado, eu acho. Então, esse é o primeiro título que vai entrar no catálogo, aí, e é um lançamento, então vale bem a pena conferir. Vamos ter aqui o Final Fantasy VII Remake Intergrade pro Playstation 5, que é aquela versão com a DLC da Yuffie, mas também vai ter a versão básica, a versão Final Fantasy VII Remake, para os usuários de Playstation 4. Então não vamos ficar sem o Final Fantasy Remake, só que apenas a versão Intergrade é disponível pro Playstation 5. E aqui a gente tem o Remake do Final Fantasy, que mudou muito, e é um jogão também, muito bom, pra quem curte o gênero, pra quem curte um gráfico de JRPG muito bonito, uma jogabilidade divertida, é um jogo que ficou muito legal. Outro que entra aqui, que é o pior, um dos piores titulizinhos daqui, é o Marvel Avengers, que eu já imaginava que ia eventualmente entrar, porque ninguém joga, então, pelo menos tenta jogar no serviço, pra ver se alguém pega pra jogar. E se fosse um dias antes, ele sairia no meu título lá, de jogos, de piores jogos da Playstation Plus, porque esse aqui realmente é o pior, não vale a pena, não perca seu tempo com esse jogo, né? Tem outros jogos, mas, tô avisando, é um jogo do Avengers, com vários heróis aí, onde você faz várias missões que são muito repetitivas, né? É um joguinho muito fraco, então não vale muito a pena aí, tá? Até mesmo pra quem é muito fã, não vale. E temos agora a entrada de diversos títulos do Assassin's Creed que tava faltando, tinha vários títulos da Ubisoft, mas faltavam os Assassin's Creed. Então nós temos o Assassin's Creed Unity, que vem pro catálogo aí de todos os Playstation 4 e 5, tá? Todos são assim, 4 e 5, beleza? E tem o Unity, né? Que é o Assassin's Creed que se passa lá na Revolução Francesa, aquele mesmo que saiu bugado, hoje já é muito mais jogável. Saiu o Assassin's Creed vulgo, melhor Assassin's Creed de todos os tempos. Não adianta, não vão mudar minha mente. Black Flag IV Assassin's Creed, jogo de piratas. Um dos melhores títulos, um dos melhores jogos de piratas, na verdade. É mais pirata do que o Assassin's Creed pra mim. E esse jogo é muito bom, cara. É muito legal, apresentou as batalhas navais no jogo. Tem vários personagens históricos ali, dessa era ali, né? Dos piratão mesmo, barba negra. Cara, é muito legal, muito legal. Pra quem é fã desse tema, o Assassin's Creed Black Flag, embora seja um Assassin's Creed, é um dos melhores jogos desse tema. Vai entrar o Assassin's Creed Ruge Remastered também, que é um jogo de Assassin's Creed padrão ali da série Assassin's Creed. Tem o Freedom Cry, que é do Assassin's Creed IV, só que é um jogo stand-alone, do Adwala, que é o amigo ali do Edward, que virou também o assassino. E aí, né, você passa pela história contando, né, a partir da visão dele, o que também é bem legal. Temos o Assassin's Creed The Ezio Collection, que vem todos os jogos de Assassin's Creed que tem o Ezio. São vários jogos de Assassin's Creed em um só. E em relação aos Assassin's Creed, são esses jogos, né? É quase, tipo, muitos jogos grandes de Assassin's Creed. Pra mim, só falta o 3, né? Faltou o Assassin's Creed III. E o Assassin's Creed mais recentes aí, que eu não sei se vão sair no catálogo, mas dá pra você revisitar ou jogar muitos títulos aqui do Assassin's Creed que você pode nunca ter jogado. Enfim, vamos pro próximo. E aqui nós temos Saint Rose IV Reelected, o jogo de Saint Rose, um GTAzão de zoeira de ponto aperto. Um jogo extremamente, aí, exagerado em tudo. Ele é muito engraçado, tá? Temos também o Get Out of Hell, que é um jogo também de Saint Rose, que mostra você ali acabando tudo com o inferno, literalmente, tá? Totalmente na zoeira. E esses daí são os jogos de Saint Rose que estão entrando. Para apenas o Playstation 5, nós temos o Spirit of the North. Esse jogo você joga com uma raposa vermelha, explorando uma terra vasta ali, baseada na Islândia, onde é um jogo que não existe narrativa, não existe diálogo, tudo é exploração, solução de puzzles, e, ao mesmo tempo, observando tudo, que você vai tentando descobrir o mistério que tá acontecendo por essa terra que está em ruínas. É um jogo nesse estirinho journey ali, né? Mais ali, aventura, que você só vê mais um ambiente e explora do que com uma forma narrativa, beleza? E aqui nós temos o jogo da Era do Gelo, Scratch Nutty Adventure. É um jogo de plataforma 3D, baseado nos Mario da vida aí. Aqui você joga com o personagenzinho, né? Aquele esquilinho lá da Era do Gelo, clássico, que sempre tá procurando a nós. E você vai explorando esse mundo, revisitando locais clássicos do filme, etc. Um jogo mais infantil, de aventura, exploração, etc. Pra quem curte este tema. O outro é Jumanji The Videogame. Pra falar a real, eu não sabia nem que tinha um jogo desse filme. É um jogo, né, que se passa no tema do filme Jumanji. De aventura em terceira pessoa, que os gráficos parecem até um pouco Fortnite. Onde você pode lutar o combate corpo a corpo, ou utilizar tirinhos de longa distância ali. Você vai derrotando vários inimigos que vai vindo. É um jogo que me parece muito simples, me parece até um jogo mobile, tá? E eu não sei se é um jogo bom, não. Eu particularmente nunca joguei na minha vida. Ele só me dá uma leve sensação de nostalgia de alguns joguinhos do Playstation 2. Eu não sei porquê. Não sei porquê ele é mais... A movimentação é mais engraçadinha ali. Não sei. Me dá essa sensação. Mas é esse daí o jogo. E nós temos o jogo aqui do Patrulha Canina, tá? Palpat Row. Ou na Row o nome do jogo. Pra quem aí tem filho, já tá cansado de ver esses bonequinhos aí. Ninguém aguenta mais. Né? E esse jogo aqui é mais pra quem tem as crianças ali. É o joguinho do Patrulha Canina. É um jogo bem infantil. Onde você resolve diversos puzzlezinhos, minigames e etc. Ali resolvendo os problemas da pessoa com a Patrulha Canina ali. Que é esse o objetivo deles ali no desenho. Pra quem não assiste esse desenho magnífico aí. Tá? Então é o jogo mais infantil aí pra galera. Que também está entrando na Playstation Plus. E por último aqui nós temos o Red Set Heroes. Que é um jogo mais simplesinho também. Pouco conhecido. Eu particularmente também nunca joguei. E é um jogo que você se torna uma espécie de herói. Você basicamente é jogado dentro de uma dungeon. Onde você precisa explorar essa dungeon. Derrotando inimigos. Descobrindo coisas novas. Pegando as coisas. Equipamentos. Ficando fortes. Até chegar no final dessa dungeon. Só que o que acontece? Esse jogo. Um outro jogador também. Ou outra dupla de jogadores. É colocado nessa mesma dungeon. Com o mesmo objetivo. O que acontece é que. No final da dungeon. Esses dois jogadores vão lutar entre si. E quem explorou melhor. E ficou mais poderoso. E soube usar os poderes ali. Vai vencer a partida. Então sim. É um jogo de multiplayer. Focado em multiplayer. Tá? Passado-se ali. Numa espécie de dungeon crawler. Ou algo do tipo. E bem. Só pra gente complementar. Vão entrar mais dois jogos de PSP. No catálogo deluxe. Que é aquele catálogo de jogos ali. Retro. Que eu não acho muito bom ainda. E os dois jogos que entram. Também não são muito. Motivos de assinatura. De você assinar esse serviço. Deluxe ainda. Na minha opinião. O primeiro. É o No Heroes Allowed. Que é uma série de jogos japonês ali. Yusha no Kusei ni na Maikida. É isso aí. É. Sou bom. E é um jogo que consiste em meio que em escavar. É estratégia de tempo real né. Então você tem vários monstros e criaturas que você cria ali. E você pode escavar. E você precisa tipo. É. Se fortificar contra heróis que vão vir lutar contra você. Que é os capirotinhos lá. Os bichinhos do mal. Tá? E basicamente esse daí é o jogo. E o segundo é o Locoroco Midnight Carnival. Esse jogo aí você controla as bolinhas pulando pelo cenário. E ao mesmo tempo. Você também controla a inclinação do cenário né. Então você joga como se fosse. O planeta ali. O cenário. E você vai resolvendo puzzles. E passando por vários obstáculos. É um jogo meio que de plataforma. E que você controla uma bolinha também. Que tinha lá. Pro PSP. Enfim. Esse aqui são todos os jogos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização de todos. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau. Tchau.